E essa é do meu parceiro Gilberto Céu da Luz, teclados ao vivo, no Viseiro Bip, 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 se manda sai do meio Eu tô logo avisando que o meu ponto tá sem freio Bip, 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 se manda sai da frente Agora é nossa vez, abre um espaço pra gente Bip, 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 se manda sai do meio Eu tô logo avisando que o meu ponto tá sem freio Bip, 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 se manda sai da frente Agora é nossa vez, abre um espaço pra gente É só eu fiz pro escaba desocupado Esse escaba fuxiqueiro, esse escaba descarado Que se senta na calçada pra falar da vida leia Prepara o espianço que agora ela vai ver Bip, 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 se manda sai do meio Eu tô logo avisando que o meu ponto tá sem freio Bip, 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 se manda sai da frente Agora é nossa vez, abre um espaço pra gente Bip, 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 se manda sai do meio Eu tô logo avisando que o meu ponto tá sem freio Bip, 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 se manda sai da frente Agora é nossa vez, abre um espaço pra gente Bip, 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 se manda sai do meio Eu tô logo avisando que o meu ponto tá sem freio Bip, 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 se manda sai da frente Agora é nossa vez, abre um espaço pra gente É só eu fiz pro escaba desocupado Esse escaba fuxiqueiro, esse escaba descarado Que se senta na calçada pra falar da vida leia Prepara o espianço que agora ela vai ver Bip, 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 se manda sai do meio Eu tô logo avisando que o meu ponto tá sem freio Bip, 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 se manda sai da frente Agora é nossa vez, abre um espaço pra gente Bip, 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 se manda sai do meio Eu tô logo avisando que o meu ponto tá sem freio Bip, 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 se manda sai da frente Agora é nossa vez, abre um espaço pra gente Bip, 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 se manda sai do meio Eu tô logo avisando que o meu ponto tá sem freio Bip, 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 se manda sai da frente Agora é nossa vez, Rafael, um abraço pra gente Se olha aí dos teclados, alguém Olha o piseu, pai Atualiza aí Vai ser mais uma vez Olha aí dos teclados, o piseu, vai Chega pra cá Eu tô chegando e tô trazendo pra vocês Um novo hit diferente, tá levando a seu astral É do Brasil, é criado, no meu nome é Que agora passou no teste, virou febre nacional Roda aí dos teclados, tá trazendo pra vocês Um novo hit diferente, tá levando a seu astral É do Brasil, é criado, no meu modesto Que agora passou no teste, virou febre nacional É pra vocês que eu vou fazer Vem no pisadão, eu mando o recado O pisadão bota pra no efeito Pra você não ficar parado É pra vocês que eu vou fazer Vem no pisadão, eu mando o recado O pisadão bota pra no efeito Pra você não ficar parado Piso pisadão, vem no pisadão Piso pisadão, quero ver subir poeira do chão Vem no pisadão, vai no pisadão Vou treino pisadão, quero ver subir poeira do chão Eu tô chegando e tô trazendo pra vocês Um novo hit diferente, tá levando a seu astral É do Brasil, é criado, no meu modesto Que agora passou no teste, virou febre nacional Roda aí dos teclados, tá trazendo pra vocês Um novo hit diferente, tá levando a seu astral É do Brasil, é criado, no meu modesto Que agora passou no teste, virou febre nacional É pra vocês que eu vou fazer Vem no pisadão, eu mando o recado O pisadão bota pra no efeito Pra você não ficar parado É pra vocês que eu vou fazer Vem no pisadão, eu mando o recado O pisadão bota pra no efeito Pra você não ficar parado Piso pisadão, vem no pisadão Piso pisadão, quero ver subir poeira do chão Vem no pisadão, vai no pisadão Vem no pisadão, quero ver subir poeira do chão Vem no pisadão, vai no pisadão Ela quer me deixar, e eu também vou deixar ela Ela quer me largar, e eu também vou largar ela Eu nunca mais, quero fazer amor com ela Eu nunca mais, quero fazer amor com ela Ela quer me deixar, e eu também vou deixar ela Ela quer me largar, e eu também vou largar ela Eu nunca mais, vou fazer amor com ela Eu nunca mais, vou fazer amor com ela Mas ela diz que vai embora, que de mim não gosta mais Eu também sei, que não amo ela mais Olha meu amor, você pode ir embora, eu não tô nem aí, eu não te amo mais Olha meu amor, você pode ir embora, eu não tô nem aí, eu não te amo mais Ela quer me deixar, e eu também vou deixar ela Ela quer me largar, e eu também vou largar ela E eu nunca mais, quero fazer amor com ela 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 Quero fazer amor com ela Mas ela diz que vai embora, que de mim não gosta mais Eu também sei, que não amo ela mais Olha meu amor, você pode ir embora, eu não tô nem aí, eu não te amo mais Olha meu amor, você pode ir embora, eu não tô nem aí, eu não te amo mais Ela quer me deixar, ela quer me deixar, e eu também vou deixar ela Ela quer me largar, e eu também vou largar ela Eu nunca mais, quero fazer amor com ela Eu nunca mais, quero fazer amor com ela Olha o balanço porró, vontade do cheque da bebezeta Mas essa gaba se garanta, faz a galera pirar Enfinando esse bumbum, faz os mamães babar Enfinando esse bumbum, faz os mamães babar Limpina, limpina, limpina devagar Cuidado, quem é cardido, agora vai infartar Vipina, vipina, vipina devagar Cuidado que é a carnita, agora vai infartar papá Mas essa gata se garanta, faz a galera pirar Vipina desse bumbum, faz os mamães papar Essa gata se garanta, faz a galera pirar Vipina desse bumbum, faz os mamães papar Vipina, vipina, vipina devagar Cuidado que é a carnita, agora vai infartar Vipina, vipina, vipina devagar Cuidado que é a carnita, agora vai infartar Vipina, vipina, vipina devagar Vipina, vipina, vipina devagar Cuidado que é a carnita, agora vai infartar Vipina, vipina, vipina devagar Vipina, vipina, vipina devagar Vipina, vipina, vipina devagar Cuidado que é a carnita, agora vai infartar papá Olha o poeirão que tá no meio do salão Pisa, 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 pisa no piseu Pisa, 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 todo mundo dança assim Pisa, 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 pisa no piseu Pisa, 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 pisa no piseiro Pisa, 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 todo mundo dança assim Ó, vai dos teclados do piseiro Agora vou convidar meu parceiro, vou dedicar pra me revista Chega pra cá, irmão Deixa comigo, ó daí Prazer muito grande, já tá com você, meu irmão Tamo junto Bora, capa Eu te sigo, olha o poeiro que tá no meio do salão Olha o poeirão que tá no meio do salão Isso é piseiro, tome piseiro Isso é piseiro, todo mundo balançando Isso é piseiro, tome piseiro Isso é piseiro, todo mundo balançando Olha o poeirão que tá no meio do salão Olha o poeirão que tá no meio do salão Isso é piseiro, tome piseiro Isso é piseiro, todo mundo balançando Isso é piseiro, tome piseiro Isso é piseiro, todo mundo balançando Pisa, 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 pisa no piseiro Pisa, 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 pisa no piseiro Pisa, 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 pisa no piseiro Pisa, 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 todo mundo dança assim Valeu daí os teclados! Júlio, meu brother! Bora acabar! Muito obrigado, meu parceiro Rodrigo Gidapa Rodrigo da Música Oficial no Youtube Odaí dos teclados no piseiro Olha o swing Prepara pra dançar o tiquito Essa menina já tá me deixando louco Parece que a bunda dela tem um tique nervoso No paredão esse é o som número um É o daína dançado tique-pum Essa menina já tá me deixando louco Parece que a bunda dela tem um tique nervoso No paredão esse é o som número um É o daína dançado tique-pum É só virar de costas e mexer o bumbum É só virar de costas e mexer o bumbum É tique-tique-tique-pum Tique-tique-tique-tique-tique-tique-pum Tique-tique-tique-tique-pum Tique-tique-tique-pum Tique-tique-pum Sobe lá de costas e mexer o bumbum Rodaí dos teclados Essa menina já tá me deixando louco Parece que a bunda dela tem um tique nervoso No paredão esse é o som número um É o daína dançado tique-pum É só virar de costas e mexer o bumbum É só virar de costas e mexer o bumbum É tique-tique-tique-pum Tique-tique-tique-tique-tique-pum Tique-tique-tique-tique-pum É só virar de costas e mexer o bumbum Vem no piseba Roda o swing Swingá É só virar de costas e mexer o bumbum A minha guitarrinha Saudade dos teclados do piseiro Chega pra cá Isso é mais uma dele Hoje é sexta-feira Vou partir pra vaquejada Tô no meio da mulherada Quero fazer o piseiro Arna pro pego Bota pra correr O gado dança Torrão agarrado Chama na bota vaqueiro O meu cavalo é de foto Parque de briga Quem sabe já me conhece Sabe que não sou do queiro Comigo é certo Eu não aceito Zé não foi Partiu pra cima Já foi Valeu Vou de vaqueiro Chama no piseiro Chama no piseiro Arna pro pego A mulher de São Paulo Foi fazendeiro Chama no piseiro Chama no piseiro Que é dia de vaquejado Chama na bota vaqueiro Chama no piseiro Chama no piseiro Arna pro pego A mulher de São Paulo Foi fazendeiro Chama no piseiro Chama no piseiro Que é dia de vaquejado Chama na bota vaqueiro Vou dar os teclados do piseiro Paixão pro vaquejado Não sabe Mas hoje é sexta-feira Já vou partir pra vaquejado Tô no meio da mulherada Quero fazer o piseiro Arna pro pego Bota pra correr O gado doce A forró agarrado Chama na bota vaqueiro O meu cavalo é de bota Quarto de milha Quem sabe Já me conhece Sabe que não sou do queiro Comigo é certo Eu não aceito Zé não foi Partiu pra cima Já foi Valeu Vou de vaqueiro Chama no piseiro Chama no piseiro Chama no piseiro É do gado Solta a roupa Fazendeiro Chama no piseiro Chama no piseiro Que é dia de vaquejado Chama na bota vaqueiro Chama no piseiro Chama no piseiro É do gado Solta a roupa Fazendeiro Chama no piseiro Chama no piseiro Que é dia de vaquejado Chama na bota vaqueiro Chama na bota vaqueiro Saudade de soltar do piseiro Ela vem por baixo e eu fico por cima Aí eu falo assim pra ela Ela chiquita, ela chiquita, ela chiquita, ela chiquita, ela chiquita, ela chiquita, ela chiquita Devagarinho até embaixo e vai mexendo sem parar E vai descendo, vai descendo, vai descendo agora E vai subindo e vai subindo e vai subindo sem parar Essa menina é muito mais, eu quero vê-la rebolar Agora tá legal, bota a mão na cinturinha Agora se prepara, eu quero ver tu sentadinha Então venha comigo, não pare de dançar Se liga no meu som, eu quero ver tu rebolar Aí eu falo assim pra ela Ela chiquita, 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 ela chiquita Devagarinho até embaixo e vai descendo sem parar E vai descendo e vai descendo e vai descendo agora E vai subindo e vai subindo e vai subindo sem parar Essa menina é muito mais, eu quero vê-la rebolar Agora tá legal e bota a mão na cinturinha Agora se prepara, eu quero ver tu sentadinha Então venha comigo, não pare de dançar Se liga no meu som, eu quero ver tu rebolar Eu vou por baixo e ela vem por cima Ela cícica, ela cícica, ela cícica Aí eu falo assim pra ela Ela cícica, ela cícica, ela cícica Ela cícica, ela cícica, ela cícica, ela cícica Olha aí os teclados, ao vivo E galopou, e galopou, e galopou Ela veio de cavalinho e pro galope me chamou E galopou, e galopou, e galopou E no galope do cavalo ela quer fazer amor E galopou, e galopou, e galopou Ela veio de cavalinho e pro galope me chamou E galopou, galopou, galopou E no galope do cavalo ela quer fazer amor Vem no galope a nova moda chegou E chama na bota a gatinha, essa é feita pra você Como tu faz o galope bem gostoso Fiz a moda do galope pra fazer você mexer Vem no galope a nova moda chegou E chama na bota a gatinha, essa é feita pra você Como tu faz o galope bem gostoso Fiz a moda do galope pra fazer você mexer E galopou, e galopou, e galopou Ela veio de cavalinho e pro galope me chamou E galopou, e galopou, e galopou E no galope do cavalo ela quer fazer amor E galopou, e galopou, e galopou Ela veio de cavalinho e pro galope me chamou E galopou, e galopou, e galopou E no galope do cavalo ela quer fazer amor E galopou, e galopou, e galopou Ela veio de cavalinho e pro galope me chamou E galopou, galopou, galopou E no galope do cavalo ela quer fazer amor Vem no galope a nova moda chegou E chama na bota a gatinha, essa é feita pra você Como tu faz o galope bem gostoso Fiz a moda do galope pra fazer você mexer Vem no galope a nova moda chegou E chama na bota a gatinha, essa é feita pra você Como tu faz o galope bem gostoso Fiz a moda do galope pra fazer você mexer E galopou, e galopou, e galopou Ela veio de cavalinho e pro galope me chamou E galopou, e galopou, e galopou E no galope do cavalo ela quer fazer amor E galopou, e galopou, e galopou Ela veio de cavalinho e pro galope me chamou E galopou, e galopou, e galopou E no galope do cavalo ela quer fazer amor Saudade dos teclados ao vivo Morena do cabelo cacheado Com esse seu xingado eu tô ficando apaixonado Morena do cabelo cacheado E vem dançar porró bem coladinho do meu lado Morena do cabelo cacheado Com esse seu xingado eu tô ficando apaixonado Morena do cabelo cacheado E vem dançar porró bem coladinho do meu lado Essa morena que acaba comigo Ela é um perigo, chega tocando terror E quando dança ela rouba a cena Parece antes de cinema uma tremenda tentação Essa morena tá todo pecado Me deixa pirado, doido de paixão Essa morena tá todo pecado Me deixa pirado, doido de paixão Oh, morena do cabelo cacheado Com esse seu xingado eu tô ficando apaixonado Oh, morena do cabelo cacheado E vem dançar porró bem coladinho do meu lado Oh, morena do cabelo cacheado Com esse seu xingado eu tô ficando apaixonado Oh, morena do cabelo cacheado E vem dançar porró bem coladinho do meu lado Oh, morena do cabelo cacheado Oh, morena do cabelo cacheado Oh, morena do cabelo cacheado Com esse seu xingado eu tô ficando apaixonado Oh, morena do cabelo cacheado E vem dançar porró bem coladinho do meu lado Oh, morena do cabelo cacheado Com esse seu xingado eu tô ficando apaixonado Oh, morena do cabelo cacheado E vem dançar porró bem coladinho do meu lado Essa morena que acaba comigo Ela é um perigo, chega tocando o terror E quando dança ela rouba a cena Parece aqui de cinema uma tremenda tentação Essa morena tá cor do pecado Me deixa pirado, doido de paixão Essa morena tá cor do pecado Me deixa pirado, doido de paixão Oh, morena do cabelo cacheado Com esse seu xingado eu tô ficando apaixonado Oh, morena do cabelo cacheado E vem dançar porró bem coladinho do meu lado Oh, morena do cabelo cacheado Com esse seu xingado eu tô ficando apaixonado Oh, morena do cabelo cacheado E vem dançar porró bem coladinho do meu lado Música Tá bombando na balada, a cerveja pirigueta Água que as mina pira, filhos passa e não bebe Tá bombando na balada, a cerveja pirigueta Água que as mina pira, filhos passa e não bebe Tome cachaça moada, tome, tome pirigueta E a salvinha pira, tomando pirigueta E a salvinha pira, tomando pirigueta Bebe pirigueta, bebe pirigueta Tá bombando na balada, a cerveja pirigueta Água que as mina pira, filhos passa e não bebe Tá bombando na balada, a cerveja pirigueta Água que as mina pira, filhos passa e não bebe Tome cachaça moada, tome, tome pirigueta E a salvinha pira, tomando pirigueta E a salvinha pira, tomando pirigueta Bebe pirigueta, bebe pirigueta E a salvinha pira, tomando pirigueta E a salvinha pira, tomando pirigueta E a salvinha pira, tomando pirigueta Bebe pirigueta, bebe pirigueta A salvinha pira, tomando pirigueta A salvinha pira, tomando pirigueta A salvinha pira, tomando pirigueta Bebe pirigueta, bebe pirigueta Pode deixar, pai, que eu cuido das mulheres Lavam elas pra curtir e passar o que elas quiser Pode deixar, pai, que hoje eu vou gastar dinheiro O meu bolso tá cheio, hoje eu vou pegar geral O meu pai falou que eu não saio só Pra dar as gatinha, pra curtir o forró Vai ter paredão, pra banda tocar De três solta o som, pra galera dançar E buguei do feio, se não avisar O chapa é boa, tá assim de mulher Vem pra minha mesa, pensar o que quiser Oi papai, quem mandou eu cuidar das mulheres Pode deixar, pai, que eu cuido das mulheres Levo elas pra curtir e passar o que elas quiser Pode deixar, pai, que hoje eu vou gastar dinheiro O meu bolso tá cheio, hoje eu vou pegar geral Pode deixar, pai, que eu cuido das mulheres Levo elas pra curtir e passar o que elas quiser Pode deixar, pai, que hoje eu vou gastar dinheiro O meu bolso tá cheio, hoje eu vou pegar geral O meu pai falou que eu não saio só Pra dar as gatinhas, pra curtir o forró Vai ter paredão, pra banda tocar De três solta o som, pra galera dançar E buguei no feio, se não avisar O chapa é boa, tá assim de mulher Vem pra minha mesa, pensar o que quiser Oi papai, quem mandou eu cuidar das mulheres Pode deixar, pai, que eu cuido das mulheres Levo elas pra curtir e passar o que elas quiser Pode deixar, pai, que hoje eu vou gastar dinheiro O meu bolso tá cheio, hoje eu vou pegar geral Pode deixar, pai, que eu cuido das mulheres Levo elas pra curtir e passar o que elas quiser Pode deixar, pai, que hoje eu vou gastar dinheiro O meu bolso tá cheio, hoje eu vou pegar geral Montar os teclados no pincel 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 Eu conheci um cabra bom de forró, o menino dança que só é um cabra desenrolado Quando ele escuta o solinho do piseiro já vai pra cima ligeiro dançando no plenicado Eu conheci um cabra bom de forró, o menino dança que só é um cabra desenrolado Quando ele escuta o solinho do piseiro já vai pra cima ligeiro dançando no plenicado Mas quando ele começa a dançar piseiro, o salão tá inteiro, fica tudo admirado Forró, o menino é bom de piseiro, cabra dos pés de ligeiro, o menino desmantelado Mas quando ele começa a dançar piseiro, o salão tá inteiro, fica tudo admirado Forró, o menino é bom de piseiro, cabra dos pés de ligeiro, o menino desmantelado O menino forró, o menino forró, o menino forró, o menino forró, o cabra desenrolado Ele é bom de piseiro, o menino forró, o menino forró, o menino forró, o menino forró, o cabra desenrolado Ele é bom de piseiro Eu conheci um cabra bom de forró, o menino 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 forró, Dançando no plenicado Eu conheci um cava bom de forró Menino, você que só é um cava desenrolado Quando ele escuta o solinho do frisírio Já vai pra cima ligeiro dançando no plenicado Mas quando ele começa a dançar piseiro O salão para inteiro fica tudo admirado Forrozeirinho, menino, é bom de piseiro Cava dos pés de ligeiro, menino, desmantelado Mas quando ele começa a dançar piseiro O salão para inteiro fica tudo admirado Forrozeirinho, menino, é bom de piseiro Cava dos pés de ligeiro, menino, desmantelado O menino, forrozeirinho O menino, forrozeirinho O menino, forrozeirinho O cabelo desenrolado, ele é bom de piseiro O menino, forrozeirinho O menino, forrozeirinho O menino, forrozeirinho O cabelo desenrolado, ele é bom de piseiro Vem, volta aí do seu lado Vem no piseu, pai Atualiza aí